Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo o cachorrão do brega Onde ele presenteou sua esposa com o carro Também vou mostrar pra vocês uma notícia envolvendo o João Gomes Mas antes do meio de assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo o cantor Cachorrão do brega Ele que sem sombras de dúvidas Na atualidade vem se tornando um dos grandes nomes da música nordestina Com inúmeras músicas estouradas Sem sombras de dúvidas Uma das músicas que fez bastante sucesso em sua voz Foi a regravação da faixa Boate Azul Posteriormente o cantor fez sucesso com a música Soleil, My Neve, My Love, My Johnny E o nome dessa música é difícil Afirmaria Mas enfim rapaziada Cachorrão do brega surpreendeu a todos os seus fãs Mostrando em seus stories lá no Instagram Um carro que ele comprou pra sua esposa Que é uma HRV Eu fui dar uma analisada aqui na questão do preço Pra passar pra vocês Tem pessoas que é curioso pra saber Um carro desse no ano de 2021 Tá custando cerca de 118 mil reais E eu fui olhar outro aqui de 2015 Que está custando cerca de 109 mil reais E aí dá pra vocês fazer uma variação aí De quanto mais ou menos está custando o carro Que o cantor deu à sua esposa Enfim, vou mostrar esse vídeo aí Que ele mostrou lá nos seus stories Vejam Aí galera O carro que eu comprei pra ela Olha aqui por dentro Carro mesmo de mulher mesmo Agora se você me fazer raiva Se eu não tomo, viu? De novo Show de bola, viu? Meu nome sim, mano É o Honda É o Honda HRV Honda HRV HRV, né? Show Todo automático Todo nos trinco 21 anos de casado Só me dá prejuízo Pois é, rapaziada Muito interessante isso E muito bom, velho Vale a pena ressaltar que recentemente Também ele presenteou seu filho com o carro E, porra É um cara que batalhou a vida toda E nesse exato momento Vem colhendo frutos de sua batalha De seu sofrimento Cantando em barzinho E muito merecido, né, velho? E esse presente de sua esposa Pelo que ele falou ali Tem diversos anos que eles moram junto E eu acho que nada mais que merecido Você presente alguém que sempre esteve ao seu lado Mas, enfim, rapaziada Deixe aqui embaixo nos comentários A sua opinião sobre esse carro aí Que cachorrão do brega Deu à esposa dele Pois seu comentário Era super importante Deixe qualquer coisa aí Porque, cê é doido Eu gosto de ler demais comentários A outra notícia Que eu vou mostrar aqui pra vocês Envolvendo o João Gomes No último fim de semana O cantor fez um show em Palmas No Tocantins, cara E uma situação muito engraçada Está rolando alguns vídeos Nas redes sociais E um desses vídeos Que mais chamou a atenção Inclusive eu posto no meu Instagram Eu vou deixar o link aqui Na descrição pra vocês E lá Porque lá está tendo notícias Diariamente, cara Eu sempre posto mais notícias Lá do que aqui Foi um vídeo Em que as pessoas Estavam voltando Do show de João Gomes E tinha carro pra um lado O carro pro outro Ao mesmo tempo Engraçado e preocupante também, velho Mas, enfim Eu vou mostrar esse vídeo pra vocês Rapaz, o show do João Gomes Sem Palmas Sontem Deve ter sido bom Aquele ali mesmo Baixou pra beber água E até agora Não levantou Aquele outro ali Foi fazer a rotatória E desistiu de completar Porque não sabia Se voltava pro show Ou ia pra casa O cabra do gol Tá ali E até agora Acho que ele Tá esperando a chuva passar KKK Pois é, rapaziada Como vocês viram aí O vídeo meio que Engraçado De certa forma Mas o outro lá Também é preocupante Vai que vai algum pedreste ali O cara Vem de lá pra cá de manhã E atropela alguém Ser doido É muito complicado Essa questão Por isso que é sempre bom Quando você for pra um show Pegar um Uber Pegar um táxi No carro de um amigo Que não tá bebendo Porque essa questão de Bebida com volante Ou sono com volante Nunca deu certo, né, velho Mas, enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Mostrando um pouco Dessas duas notícias Pra vocês Um vídeo muito rápido Espero que vocês tenham gostado Um abraço E até qualquer momento Tamo junto